Olá, vamos a mais uma história bem além. Hoje vamos falar de solidão. Era uma vez um lobo. Este, este é o lobo. Este, este é o capuchinho vermelho. Este é o lobo. E é o capuchinho vermelho. Já cá não está. Este é o lobo. Este é a vozinha do capuchinho vermelho. E este aqui. É o lobo. Este é o lobo. E é a vozinha do capuchinho vermelho. Já cá não está. Estes são um, dois, três porquinhos. E este é o lobo. E os três porquinhos já cá não estão. Este é o lobo. Ah, este é a princesa. E este é o lobo. Mas a princesa já cá não está. Este é o lobo. Este é o príncipe. Este é o lobo. Este é o príncipe. Este é o príncipe. O que vai ser o príncipe. O que vai ser o príncipe. O que vai ser o príncipe. Este é o príncipe. O que vai ser o príncipe? Conhecem? Este é o lobo. e o menino já cá não está. Este é o lobo. E o lobo continua-se sozinho. Este é o menino que gosta muito de ouvir histórias. Encheu-se de coragem e voltou atrás. Ele veio convidar o lobo para brincar com ele. Queres vir comigo? Era tudo o que o lobo queria ouvir. Feliz, feliz, dançou, gritou. Era tudo alegria. Estes são os amigos do lobo. Este é o lobo que nunca mais voltou a ficar sozinho. E vitória, vitória terminou a nossa história. Até à próxima!